Volkswagen T-Cross, modelo que já fez bastante sucesso aqui no nosso canal, inclusive participando de comparativos. E olha só, está de volta aqui com a gente, por quê? Esse daqui pessoal é modelo 2022, que ganhou mais equipamentos e uma nova opção de cor. Vamos conhecer tudo agora. E a primeira novidade é justamente essa cor aqui, o vermelho Sunset, que até então você só encontrava no Volkswagen Nivus, que agora passa a fazer parte também das opções do Volkswagen T-Cross na linha 2022. Outra novidade bem importante é agora a presença do controle de cruzeiro adaptativo com o sistema de frenagem de emergência. Tecnologia que a gente já viu aí no Volkswagen Nivus e também no Volkswagen Taos. Finalmente a tecnologia chegou aí no Volkswagen T-Cross. Para isso, o carro ganhou um radar, que vai aqui atrás do símbolo da Volkswagen. E dessa forma, quando você está na estrada e você ativa ali o controle de cruzeiro, você escolhe a distância que o carro deve ficar em relação ao veículo da frente. Quando o veículo da frente diminui, além da velocidade que você programou, ele freia o carro automaticamente. Na hora que esse veículo sai, ele reestabelece aí a velocidade programada. E além de tudo isso, ele tem sempre o sistema de frenagem de emergência, que detecta quando um veículo à sua frente freia e ele aciona os freios aí do T-Cross para tentar evitar ou mitigar a colisão. Certamente um dispositivo de segurança muito importante. Aqui na versão Highline topo de linha, nós temos o ACC e o AIB como equipamento de série. Agora o detalhe importante, na linha 2022 do Volkswagen T-Cross, o ACC mais o AIB passam a ser equipamentos de série também, na versão 200 TSI e na versão Comfortline. Essa versão aqui é a topo de linha 1.4 Highline, ainda assim ela tem uns opcionais. Um deles é o pacote Tekken Beats, que reúne várias coisas. Uma delas é justamente este farol com tecnologia e iluminação em LED. A gente pode destacar algumas coisas como a assinatura da lanterna em LED, que também é a luz de rodagem diurna. Outra coisa, a gente está vendo ali um farol do tipo projetor, que inclusive quando você liga o carro, ele faz um check de nível de altura. Portanto, ele tem ajuste automático de altura. E naquele projetor você tem o farol alto e o farol baixo em LED. Agora olha só, aqui embaixo nós temos os faróis auxiliares, que são esses também conhecidos como farol de neblina. Aqui nós temos iluminação à loja. Uma coisa que a Volkswagen já poderia ter pensado em fazer, ainda não fez, é que vocês estão vendo que sobra um espaço vago aqui embaixo do farol auxiliar. E por que acontece isso? Quando o carro não tem o farol em LED aqui em cima, que é um opcional, e ele usa a iluminação halógena, a luz de rodagem diurna fica nessa posição aqui embaixo em LED. E aí como a luz passa aqui para cima, o DRL, fica este detalhe faltando aqui embaixo. Então é uma mudança que a Volkswagen poderia pensar em fazer e deixaria a estética mais bonita. Aliás, este farol aqui embaixo, considerando que aqui você tem LED, poderia também estar em LED. Série aqui na versão Highline, pessoal. A gente tem quatro sensores de estacionamento dianteiros e mais quatro sensores de estacionamento traseiros. Inclusive lá atrás tem câmera de ré para auxiliar nas manobras. Agora olha só, este carro está com o pacote Tekken Beats, que além do farol iluminado em LED, ele também tem um sistema de Park Assist, que ajuda a colocar o carro em vagas de estacionamento, manobrando o volante sozinho para você. E a gente percebe isso através dos sensores que a gente consegue ver na lateral do carro. São quatro sensores a mais, dois de cada lado. Um aqui na frente no para-choque, o outro do outro lado e mais dois ali na parte traseira do para-choque. São importantes justamente para conseguir fazer a medição da vaga onde você vai estacionar o veículo. Mais alguns equipamentos que a gente encontra de série na versão Highline. As rodas são em liga leve, aro 17 polegadas, diamantadas e em dois tons. Os pneus, medidas aí, 205 de largura, perfil 55. A gente também encontra a barra aqui no teto, que como vocês estão vendo, ela é flutuante. Detalhe interessante do Volkswagen Anticross é que todas as versões dele sempre vêm equipadas com freio a disco nas quatro rodas. E eu estou destacando isso porque tem vários concorrentes que ainda utilizam freio a tambor aqui atrás. Entretanto, a gente consegue ver mais um opcional aqui nesse carro, que é justamente essa pintura biton, onde você tem aqui o teto, a coluna C, a coluna B e a coluna A pintada em preto brilhante. Então você pode configurar opcionalmente isso, contrastando com a cor da carroceria do carro. A chave presencial do Volkswagen Anticross, que é série na versão Highline, traz algumas comodidades. Como vocês estão vendo, o carro está aberto e destrancado. Sem apertar nenhum botão na chave, basta aproximar a mão aqui do lado de fora da maçaneta, ele tranca o carro, rebate os espelhos, fecha o vidro e fecha o teto solar automaticamente. Se você quiser abrir o carro, basta a chave estar aqui próxima, sem apertar nenhum botão, colocou a mão na maçaneta, ela já destranca o carro. Agora imagine que você deixou o carro muito tempo no sol, está bem quente lá dentro, e antes de entrar no carro, você quer que o carro seja ventilado. Então aqui pela chave de telecomando, você apertou o botão de destrancar e segurou, o que ele faz? Abre os vidros e bascula o teto solar, isso para já garantir a ventilação. Então aí você pode trancar novamente, ou usando aqui a maçaneta, ou ainda apertando aqui o botão da chave de telecomando e segurando, ele vai ter a mesma função, vai trancar o carro inteiro automaticamente, ou seja, é muita comodidade. Uma das coisas que eu acho mais legal aqui na versão Highline do Volkswagen T-Cross, é justamente a motorização desse carro. Estamos falando de um motor muito, muito reconhecido, o famoso 250 TSI. O motor 1,4 litro, turbo, sistema de injeção direto, que produz aí 150 cavalos de potência máxima. E o torque máximo dele faz menção ao nome, 250 TSI, ou seja, o torque máximo é de 250 Nm, que equivale a 25,5 kgfm de torque máximo. Agora, detalhe, esse torque máximo é obtido a apenas 1.400 rotações por minuto, ou seja, praticamente saiu da marcha lenta, você já tem aí o torque máximo do motor. Agora, olha só, por que eu estou destacando este motor? É um motor de muito sucesso, né? Família EA211 da Volkswagen, então vamos relembrar. Hoje, esse motor, além daqui do Volkswagen T-Cross, a gente encontra ele no Volkswagen Taos, no Polo GTS e no Virtus GTS, mas esse motor já passou por vários outros carros. A versão 1.4 litro turbo do Jetta já teve esse motor, Volkswagen Tiguan já teve esse motor, e olha só, o Audi Q3 atual hoje continua usando esse motor. Então, o que não dá para dizer é que não é um motor de sucesso, pelo contrário, é um motor de muito sucesso e extremamente eficiente. Associado a esse motor, temos aí uma transmissão automática de 6 marchas, e olha só, esse carro vai de 0 a 100 em apenas 8.7 segundos, uma marca muito boa aí para um crossover compacto. E a velocidade máxima fica aí na casa de 200 km por hora, ou seja, não falta desempenho ao conjunto. Aqui atrás, pessoal, continua a traseira que a gente já conhecia aí do T-Cross 2021, ou seja, nada mudou. Então, continuamos tendo lanternas aqui parcialmente iluminadas em LED, com luz de freio e luz de lanterna. Já a luz de pisca e luz de ré continuam incandescentes. Porta-malas do T-Cross continua tendo história interessante para ser contada, porque a Volkswagen declara aqui o compartimento com espaço variando de 373 litros a 420. Já vamos chegar lá. Antes disso, a gente vê que tem recursos legais. Ganchinhos nas laterais para você prender sacolinhas, tomadinha 12 volts para você ligar equipamentos, como por exemplo um cooler, ou até mesmo iluminação interna aí do compartimento. Agora, como é que o espaço varia aí no porta-malas? Bom, para começar, dessa forma que vocês estão vendo aqui, não é o espaço máximo. Existem outros Volkswagen Anticross que você consegue descer essa tampa para ampliar o espaço. Tanto é assim que quando você abre aqui a tampa, tem até as prisilinhas para facilitar, você vê que tem um espaço adicional aí dando até acesso ao step. Esse é o sistema Save, a gente já viu em outros carros da Volkswagen. Então, com essa tampa na parte mais embaixo, seriam os 373 litros, que esse carro não tem, porque nós temos aqui a caixa de som do sistema da Beats, que é o subwoofer. E eu já fiz os cálculos num outro vídeo, esta caixa tira aproximadamente 18 litros e impede que você consiga descer o piso. Então, você não tem efetivamente os 373 litros. De toda forma, você tem dois compartimentos, um superior e um inferior para guardar coisas diferentes. Exemplo, coisas sujas vão na parte de baixo. E por fim, elogiar aqui a Volkswagen, que mais uma vez, quando a gente levanta aqui a tampa, a gente consegue ver o pneu do step, que não é aquele pneu fininho que a gente encontra em vários concorrentes. Mesmo não sendo um pneu de mesma medida do pneu de rodagem e levando aquela etiqueta que diz que você só pode ir a 80 km por hora, a etiqueta está ali por uma questão de lei. Este pneu aqui não altera a dirigibilidade do carro e você pode usar o carro normalmente na estrada, acima de 80 km por hora, que não oferece risco à segurança. Algumas coisas bem positivas que precisam ser relembradas a respeito do Volkswagen T-Cross entre eixos generosos, 265. E olha só que bom desenho que a gente tem, né? Banco dianteiro arrumado de forma confortável para eu dirigir. Tem aqui praticamente cinco dedos abertos do meu joelho no encosto do banco. Movimentação de pés é extremamente generosa, ou seja, você vai bem confortável aqui atrás. Tem mais coisa legal, né? Saída de ar-condicionado para o banco traseiro, são pouquíssimos concorrentes que oferecem. E duas portinhas ali do tipo USB para você manter os seus dispositivos carregados. São coisas bem legais. Agora, coisas que não agradam tanto, não tem aqui a alça de segurança no teto, não tem luzinha aqui de leitura, então acaba faltando essas coisas. O que a gente tem é esse ganchinho aqui na lateral, que é bastante prático para você pendurar uma jaqueta. De toda forma, eu posso dizer que o espaço aqui atrás é bem confortável quando a gente compara com o resto da categoria. Mais duas coisas interessantes. Primeiro, quando não tem ninguém sentado aqui no banco, e para evitar que o cinto fique batendo e fazendo barulho, existe um grampo aqui na lateral que você consegue colocar o cinto e ele fica mais preso. E para que serve isso também? Para você poder movimentar o encosto do banco. Lembra que eu falei que o porta-malas pode ter até 420 litros? Pois bem, você tem um recurso aqui para deixar esse banco mais reto e aumentar o espaço do porta-malas. Agora vocês estão vendo que eu estou em uma posição bem mais ereta. É confortável? Não tanto, mas é possível levar pessoas aqui. De toda forma, o banco vem mais para frente e isso aumenta o espaço no porta-malas. E você pode usar isso na posição 1 terço, que é essa que eu estou, ou do outro lado na posição 2 terços ou as duas juntas. Isso tudo vai permitir que você desenhe um espaço melhor para o porta-malas. Mas, de novo, não é a posição mais confortável para quem viaja aqui atrás. Na linha 2022 do Volkswagen Anticross, a central multimídia que você encontra é o VW Play. Esse VW Play já faz parte de outros modelos da Volkswagen. Há exemplos do Nivus ou até mesmo do Taos. E o VW Play é uma central multimídia escalável. O que é isso? Você pode instalar outros aplicativos e fazer atualizações nessa central, uma vez que ela se comporta como se fosse uma espécie de tablet, né? Que você coloca aplicativos para deixar, digamos assim, o sistema mais atualizado. Então, a gente consegue ver novidades aqui no VW Play. Por exemplo, quando você vem aqui na área de aplicativos, um aplicativo relativamente recente que a gente tem aqui é esse, Mob Max TV Live. Então, quando você vai na concessionária, você compra um acessório que você instala aqui no carro e com esse aplicativo você tem TV digital no carro. Outro aplicativo bem interessante, aliás, que faz sucesso com a criançada, principalmente quando o carro está parado, o pai quer entreter o filho que está aqui do lado, é esse aqui, o Play Kids. Nesse aplicativo você consegue encontrar várias coisas para a criançada, né? Então, você vai ter joguinho, você vai ter desenho, ou seja, tem uma série de coisas que você pode fazer, obviamente, sempre com o carro parado, para que isso possa, digamos assim, ser um momento de entretenimento para a criança. Outra opção que a gente tem aqui é o aplicativo da Porto Seguro, que já está aí há algum tempo, mas agora a gente conseguiu um usuário e senha para poder mostrar mais ou menos como esse aplicativo funciona. Então, cliente Porto Seguro, olha só, quando entra no aplicativo e tem um carro cadastrado, com placa, CPF e tudo mais, você tem todas essas opções aqui. Então, por exemplo, acabou o combustível, você clica aqui e ele diz aonde o carro está e aí você pode acionar a Porto Seguro para te ajudar. E a mesma coisa com outras situações. O detalhe é que você já faz uma pré-informação daquilo que aconteceu com você para que a Porto Seguro possa aí te ajudar. E tem mais coisas aqui na linha de aplicativos. Esse aplicativo aqui, o Guerin, também é bem interessante, né? Você que gosta de bares e restaurantes, existem alguns que às vezes tem fila de espera, né? E aí você tem que chegar lá para poder ficar na fila de espera para poder entrar. Ele é uma espécie de check-in avançado dessa fila de espera, né? Então você pode escolher o restaurante que você quer, ele vai fazer uma busca pela região onde você está e aí você tem informações resumidas do restaurante e você já pode fazer a reserva. Inclusive escolhendo aqui se você quer para duas pessoas ou mais pessoas. Ou seja, você consegue fazer a reserva no restaurante de forma antecipada. E também podemos destacar ainda aqui em aplicativos os demais que a gente já conhece, né? Tem o Waze, tem o Spotify, tem o aplicativo do Sem Parar, tem aqui três aplicativos de livros digitais, né? Que é o Skill Audio Books, o 12 Minutos Micro Books e o You Book. Ou seja, são livros que eles são lidos para você, né? Então você está dirigindo, você não precisa ler, você vai escutando uma pessoa narrando esses livros. Tem também o aplicativo da Estapar e o aplicativo do meu Volkswagen. Esse aqui, todo cliente Volkswagen pode utilizar. Esse aplicativo é como se fosse a junção de várias coisas, como o manual do carro, o manual de revisões do carro e ainda tem mais algumas outras coisas, como por exemplo, explicar para você como algumas coisas funcionam no veículo, achar concessionárias, entre outras coisas e até mesmo mostrar o processo de revisão. Mas a respeito deste aplicativo, nós teremos um vídeo independente e detalhado no nosso canal para mostrar como tudo isso funciona. Moral da história, a gente consegue ver aqui que o VW Play evoluiu. E eu também já vou aproveitar para destacar mais uma novidade, tá? Que é o Android Auto sem fio. Então a gente sabe que é sem fio porque a gente só tem uma porta USB aqui no carro. Então se a gente não tem nada conectado nessa porta, olha só. Eu já tenho aqui um smartphone conectado para o Bluetooth, só que agora eu vou apertar aqui o ícone do Android Auto. O que ele vai fazer? Ele vai se conectar com esse meu smartphone que não está conectado via porta USB e a gente vai ter as funções agora do Android Auto sem fio. Então já tínhamos o CarPlay sem fio, ele já entrou aí o Android Auto sem fio. Então a partir desse momento eu consigo, por exemplo, não só ter o Maps, mas eu também tenho o Waze, ou seja, todos os aplicativos que funcionam sob o Android Auto, eu já tenho automaticamente, se o seu celular for compatível com o carregador de celular por indução, você pode colocar no carregador, ele não vai descarregar o smartphone, vai manter o telefone carregado e você vai fazer todas as operações sem fio. Ou seja, o VW Play está muito mais completo e muito mais funcional na linha 2022. Outra novidade é o carregador de celular por indução. Fica ali na frente da alavanca de câmbio no porta-objetos. Quando você coloca um smartphone compatível, ele vai fazer a identificação e vai acusar que está carregando o dispositivo ali no canto superior direito da tela central multimídia. Agora olha só, eu vou tirar o celular que é compatível e vou colocar um outro aparelho que não é compatível com o carregamento por indução. Então ele vai primeiro fazer uma checagem e vai verificar se esse dispositivo é ou não compatível. Na hora que ele perceber que o dispositivo não é compatível, ele vai dar uma mensagem na tela da central multimídia, carregamento suspenso. E dá informação ali para você tirar qualquer objeto estranho que possa estar obstruindo ou até mesmo colocar o smartphone que é compatível. Então olha só, no momento que eu retiro o celular não compatível e coloco o celular compatível, ele volta novamente a fazer o carregamento, ou seja, bastante prático. E tem mais uma novidade aqui, olha só, linha 2022, o Volkswagen Play que a gente já conhece, que já tinha integração Android Auto e Apple CarPlay por cabo e apenas o CarPlay era sem fio, agora também tem o Android Auto sem fio. Então por exemplo, eu já tenho aqui um celular conectado por Bluetooth, inclusive está ali no carregador de celular por indução. Para você usar o Android Auto não é muito difícil, a gente tem aqui o menu conectar, vocês estão vendo aí que aparece o meu telefone conectado, e olha só, está vendo ali o ícone do Android Auto? Eu vou selecionar para ele estabelecer a conexão sem fio com o meu smartphone, afinal de contas eu não estou usando o cabo e a porta USB aqui está disponível. Então é normal que o celular leve um tempinho, porque ele vai habilitar o Wi-Fi do aparelho, daí ele vai fazer essa comunicação usando o Wi-Fi do aparelho. E aí eu já tenho aqui, como vocês estão vendo, o Android Auto habilitado. Aí eu posso usar todos aqueles aplicativos que a gente já conhece, tem o Waze, tem o Maps e tem outros aplicativos. Agora imagine você, eu estou aqui com o Android Auto conectado e por qualquer motivo eu falo, poxa, mas eu preciso usar o Wi-Fi do meu smartphone para alguma outra coisa, até mesmo para conectar em uma rede Wi-Fi. O que eu faço? Não é difícil. Você tem aqui o menu Home, você vem aqui no ícone do telefone, do mesmo jeito que eu cliquei no ícone do Android Auto, olha só, eu vou clicar agora aqui, para ele fazer a comunicação apenas por Bluetooth. Então ele vai desabilitar o Android Auto e agora novamente eu tenho o meu telefone conectado por Bluetooth sem a função do Android Auto, ou seja, é bem fácil e bem simples de utilizar tudo isso. Outra dica importante que eu preciso dar para vocês é o seguinte, quando você está usando o Android Auto sem fio com o seu smartphone, a central não está necessariamente conectada nos dados. O que eu quero dizer com isso? Estamos aqui com o Android Auto ativado, então ele está usando o Wi-Fi do meu smartphone para poder fazer aí a comunicação. Então, se eu, por exemplo, vier aqui na loja de aplicativos da central multimídia e apertar aqui descobrir mais apps, você vai receber essa mensagem que você não está navegando, realmente você não está, porque você está usando a comunicação Wi-Fi do seu celular para poder fazer a integração de Android Auto. Mas e se eu quiser usar a rede de dados na minha central? Pois bem, pessoal, a primeira coisa que você vai ter que fazer aqui, aqui, obrigatoriamente, vai ser desconectar o seu smartphone do Android Auto. Então, você vai conectar ele apenas por Bluetooth. Aí, no seu smartphone, o que você vai fazer? Você vai desligar o Wi-Fi e vai ativar o roteador Wi-Fi nele. Para quê? Para que ele possa distribuir a conexão de internet para a sua central multimídia, que foi aqui o que eu acabei de fazer. Eu estou ligando ali o Wi-Fi, o meu roteador já está ligado, olha só. Agora, ele se conectou ao meu smartphone usando o roteador de Wi-Fi. Nesse momento, quando eu vier aqui na loja de aplicativos, aí sim eu vou ter o dispositivo conectado, vou poder baixar aplicativos, vou poder usar o Waze, ou seja, todas as funções, porque nesse momento o Volkswagen Play estará conectado ao smartphone. A gente tem um botão novo aqui no Volkswagen Play, que é este aqui, aqui no cantinho, que quando você aperta ele, ele fica ali amarelinho, que é a função para desligar o sistema de start-stop do carro, que é aquele que desliga o motor momentaneamente em paradas rápidas, no trânsito. Ou seja, você pode ligar e desligar essa função do start-stop, que é uma novidade aí na linha 2022. E esse carro, como ele está equipado com o pacote Tekken Beats, ele tem o Park Assist. Como é que você aciona o sistema? Através de um botãozinho aqui também, na tela do Volkswagen Play, onde você ativa o sistema para você poder procurar a vaga. As demais informações aparecem aqui no Active Info Display, na frente do motorista, para você poder fazer a seleção do tipo de vaga. Então aqui você tem o botão para ligar e desligar, e são botões adicionais, justamente por conta da mudança de ano-modelo e do pacote de equipamentos que o carro tem. Bom pessoal, agora nós vamos fazer aqui uma viagem em teste com o Volkswagen T-Cross, a gente está saindo aqui da região de Itu, e vamos até a cidade de Piracicaba, lá na concessionária Vecol. Vou aproveitar para ver como é que fica o consumo do carro. Uma vez que essa viagem aqui, ela passa por diferentes situações de rodovia, né? Então a gente tem rodovia de 110, tem rodovia de 80, tem rodovia de 100, ou seja, é um mix de uso. Para isso eu vou até zerar aqui o computador de bordo, como vocês estão vendo ali, desde a partida, então ele está zerado agora, e vamos ver como é que vai ser aí o consumo do Volkswagen T-Cross em todo esse percurso. Algumas dicas aqui sobre o uso do computador de bordo. Pois bem, a gente tem três computadores de bordo diferente aqui no Volkswagen T-Cross. Tem esse daqui, que é o desde a partida, que você consegue zerar, ou quando você deixa o carro muito tempo parado, ele zera automaticamente. Quando você aperta a tecla aqui do volante OK rapidinho, ele alterna para o computador de bordo de longo prazo. Então vamos supor que você queira fazer uma medição aí em três tanques de combustível. Você só vai zerar esse computador na hora que você quiser e você deixa ele registrando. Então inclusive aqui na memória de longo prazo, que o carro rodou aí 274 km, em 8 horas e 14 de condução, velocidade média de 33 km por hora, ou seja, uma velocidade mais urbana, a média acumulada é de 9 km por litro. Lembrando, o carro está rodando no etanol. E tem ainda o desde o abastecimento. Esse daqui só zera quando você vai no posto e abastece o carro. Então você não tem como zerar ele pelo volante ou pela central multimídia. Somente no momento de abastecimento ele zera automaticamente. Dessa forma fica bastante prático para você conseguir fazer todas as medições de média. Aqui no T-Cross você pode alterar os modos de condução, mas para isso você tem que fazer via central multimídia, o Volkswagen Play. Então você tem aqui o botãozinho de Home e aí você passa a tela até essa daqui. Aí você tem este menu, onde você pode escolher entre o modo econômico, que é o que eu estou utilizando, você tem aqui o modo normal, o modo esporte, que na hora que você coloca ele já até às vezes, dependendo de onde você está usando o carro, ele já reduz uma marcha. E tem aqui o modo individual, que você consegue personalizar como você quer as configurações do carro. Evidentemente, vamos fazer aqui a viagem no modo econômico, porque a gente quer saber efetivamente qual é a melhor autonomia do veículo. Pessoal, agora nós estamos trocando de rodovia. Aqui a gente vinha, a velocidade máxima era de 110, agora nós vamos entrar aqui num trecho de 80. Vamos dar uma olhada como é que está a média. Olha só, 11.1 km por litro. Em termos de rodovia que requer os faróis acesos, não precisa de ligá-los. Até o Waze avisou aí, porque agora nós estamos numa estrada de pista simples, né? E aí você precisa ter os faróis ligados. Bem lembrado aí o Waze, né? Bom, pois bem, a gente rodou aí aproximadamente 28 km, estamos com uma média de 11.1 km por litro. E aí, rodamos aí 21 minutos. Só para a gente comparar, desde o abastecimento, a gente tem aqui um consumo de 9.5 e o longo prazo 9.2. A gente consegue ver que a média com etanol, pelo menos do carro, ela fica aí girando em torno dos 10. Mas vamos ver se a média aumenta ou diminui aqui na estrada, que a condição é efetivamente diferente. Novamente mudamos aqui de trecho de rodovia, agora pista dupla. E aqui, pessoal, a velocidade máxima é de 110 km por hora. A gente fez aí o trecho de 80. E olha só, a média subiu, até porque a gente pegou um pouquinho de trânsito, né? Andou um pouco mais devagar atrás de caminhões. A média foi para 12.2 km por litro no etanol. Está melhorando, mas agora que a velocidade é maior, vamos ver se a média continua assim ou cai aí no próximo trecho de medição. Acabamos de chegar aqui no nosso destino, na Vecol, em Piracicaba. Vamos conferir aí como é que ficou a média do carro. Pois bem, com os cursores aqui do volante, você tem várias funções aí que você pode acessar no painel principal, né? O que a gente quer aqui é o Vista Geral, que vai mostrar aí o computador de bordo desde a partida. E olha, a média foi muito boa. 12 km por litro, média horária de 77 km por hora, 1 hora e 10 de viagem, 89 km por corrido. Mas vamos dar uma olhada nas outras funções aqui. Olha só, no longo prazo, que aí é o acumulado, 9.6 e desde abastecimento nós temos ali 11.2. Ou seja, a gente pode dizer que a média aqui com o etanol foi bem interessante. Só lembrando que além de acessar pelo Active Info Display, você consegue ver todos esses números também pela central multimídia. Então você tem aqui um menu onde você tem todas as informações detalhadas, inclusive a autonomia aqui numa barra aqui embaixo mostrando quanto que você tem aí de autonomia no carro. Ou seja, a gente consegue ver que o carro foi eficiente e a parte de interação com o computador de bordo também é muito boa. E mais uma vez consultamos aí a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba para ter uma ideia de como é que fica o seguro do Volkswagen T-Cross Highline 2022. Sempre lembrando que o seguro é aquele valor que você paga anualmente para proteger o seu bem e ele é sempre do perfil da pessoa que contrata em relação ao carro. Portanto, se muda o perfil do utilizador, o preço do seguro também muda. Pois bem, utilizamos um perfil típico de cliente de um Volkswagen T-Cross. O que a gente conseguiu foi a melhor condição de seguro custando R$ 2.000,00. O seguro em si não é caro, mas a franquia assustou um pouquinho, R$ 5.700,00. O principal motivo para uma franquia um pouco mais elevada é que esse carro tem muita tecnologia ali na frente, como por exemplo, o controle de cruzeiro adaptativo, que é o radar frontal, e os faróis com tecnologia em LED. Provavelmente, coisas assim estão elevando o preço da franquia do veículo. Ainda assim, não é nenhum impeditivo para você ter o Volkswagen T-Cross na sua garagem. Bom pessoal, e o preço aqui do Volkswagen T-Cross Highline da linha 2022? Preço nacional, isso em fevereiro de 2022, a partir de R$ 158 mil. E eu destaco esse a partir de, porque existem opcionais aqui, como a pintura biton, o teto solar panorâmico e até mesmo o pacote Tekken Beats, que são opcionais nesse carro. E aí vale a pena você consultar aí na sua concessionária o preço desses opcionais, em especial no estado de São Paulo, cujo valor é diferente do preço nacional por conta do ICMS mais alto. Para as nossas considerações finais, o que a gente pode dizer é o seguinte, O T-Cross da linha 2022 efetivamente está mais equipado, como por exemplo, o controle de cruzeiro adaptativo. São pouquíssimos carros nessa categoria que oferecem esse recurso, e isso acaba acrescentando muita comodidade aí em longas viagens. Também temos a central multimídia, agora com a integração Android Auto sem fio e o carregador de celular por indução. E a gente já conhecia bem o conjunto do Volkswagen T-Cross com um motor que oferece um bom desempenho. Ele sempre foi aí a referência do segmento. E agora com a chegada de novos concorrentes, como por exemplo o Renegade, com o novo motor 1.3 turbo, recentemente a Captur também com motor 1.3, ele ainda assim continua bem posicionado. Claro, a gente vai tentar fazer um comparativo aqui do Volkswagen T-Cross com o Jeep Renegade. De toda forma, o que a gente pode dizer é que o T-Cross Highline ainda continua bem posicionado tecnologicamente em matéria de desempenho, ainda que o seu preço não seja assim tão acessível. Então, gostaram do Volkswagen T-Cross da linha 2022, em especial a versão Highline? A minha dica é procurar as concessionárias Volkswagen do grupo Vecol. Garanto para vocês, melhor atendimento e melhor negócio em toda a linha Volkswagen zero quilômetro. E se vocês gostaram aqui do nosso vídeo, por favor, deixe o seu like. Assim a gente sabe que você está provando o nosso trabalho. E se você não se inscreveu, faça isso. Afinal de contas, matérias detalhadas assim, só comigo Jorge Augusto, aqui no YouTube do ComprecarTV. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho